Tipo, pensando nele, ele é no parque. Pensando tudo, ele é no parque. Ok, a gente tá vindo pra nossa próxima ride, que é dos Star Wars. Mas a gente não está no parque ainda, em si. Eu gostei do brinquedo, mas assim, não entendo nada, não sei. Ó, vamos experimentar essa bebida, que o cara falou, a pia está imensa. Mas vamos. Uma coisa tensa e cai de um lado, cai do outro, tem coisa acontecendo, eu amei. Ok, gente, agora a gente tá indo comer. E eu tinha pesquisado o lugar que tem coisa assim, vegetariana pra comer. E tem um restaurante que se chama... Ai, não sei como se chama. Mas é lá no Star Wars. E daí a gente tá indo lá comer, e o Julian tá feliz que é lá. Porque ele falou que o lugar que ele mais quer ficar é Star Wars. Então, vamos lá comer. E eu tô animada também, porque eu gostei muito do mundo de Star Wars. Nossa, é um solzão agora, por um calor. Esse é o restaurante que a gente vai comer. Esse restaurante se chama Ronto Roasters. Eu decidi ir lá, porque além do Julian querer passar mais tempo na parte de Star Wars, tinha um sanduíche vegetariano lá, que as reviews estavam incríveis. E todo mundo falando que era uma delícia, então eu quis lá experimentar. Tem muita coisa fofinha de Star Wars e de várias versões também. Por exemplo, tem esse Baby Yoda, que ele era meio que feito de crochê, sabe? Muito bonitinho. Tem muita coisa fofa. E como dá pra vocês verem, é tudo temático. Eles não saem do tema por nadar. A Disney sempre arrasa nisso. Gente, olha, perdi online, é a melhor coisa. Já não vamos ter que enfrentar uma fila imensa. É muito mais simples e tal. Nós fizemos o pedido todo online pelo app da Disney. Aí você coloca na janela de tempo pra sua comida ficar pronta. Tipo assim, digamos que você vai estar lá pra pegar sua comida entre 11h30 e meio-dia e meia. Se você chegar 11h45, você pode abrir o aplicativo e avisar que já chegou no lugar. E aí o restaurante começa a preparar a sua ordem. Quando a comida estiver pronta, eles mandam no aplicativo também, te avisando que a sua comida já tá pronta e você pode ir lá buscar. E é muito mais prático, porque desse jeito dá tempo de você ficar olhando as lojinhas e passear, fazer outra coisa. E depois você já vai lá e busca a sua comida, né? Você não tem que perder tempo nas filas e nada dessas coisas. Olha a comida. Esse é o do Julian tem carne, o meu é o sem carne. A gente gastou 30 e poucos dólares com isso aqui. Uma bebida e dois lanches. Foi 12,99 cada um. Gente, a gente conseguiu pegar o boarding ticket pra aquela ride do Star Wars, que é super difícil de conseguir pegar. O Julian conseguiu, meu amorzinho. Gente, pausa pra iludida. Nessa hora eu estava muito animada, mas deu tudo errado e eu vou falar mais pra frente. Mas a gente não conseguiu ir nessa ride. Ah, muito triste, cara. Fiquei brava, mas beleza, acontece, faz parte. Oi, gente, aquelas cansadas. Tô com um pouco de dor de cabeça, mas a gente tá aqui. Perto desse barquinho, tô tomando meu segundo cafezinho do dia. E o Julian foi comprar os churros, que dizem que tem que experimentar os churros, que é muito gostoso. Eu acho que é 5 dólares os churros. É isso, não sei o que mais. Mano, eu falei sobre os churros, mas eles os restartaram um pouco de dias atrás, certo? Desculpa? Os churros, eu acho que eles os restartaram um pouco de dias atrás. Oh, eles eles? Sim. Oh, legal. Sim. Essa é a Main Street. A Main Street foi inspirada na cidade que Walt Disney cresceu, em Missouri. A Disney Land é dividida em quatro partes. Fantasy Land, que é onde os personagens vivem. Tomorrow Land, que é como se fosse a promessa do futuro, né? Como as coisas vão ser no futuro. Adventure Land, que é a parte, assim, mais de natureza. E Frontier Land, que é o espírito de explorador. Esses quatro, tipo assim, mundos são baseados nos interesses que o Walt Disney considerava muito querido pra ele mesmo, sabe? Nessa parte, você consegue ver os artistas trabalhando e criando ou recriando personagens. E é muito legal ver os artistas, os desenhistas trabalhando, né? Eu adoro desenhar, então eu achei essa parte muito maneira. Gente, olha aqui na galeria de arte, sim, a parte do Romero Brito. Romero Brito? Da Disney, achei chique. Olha, cookie jar do Romero Brito, 40 dólares, tá caro não. Ah, that's so cool. It's like he's holding. Gente, essa é a minha parte favorita, pra tomar o meu cafezinho, comprar umas milks dessas. Olha que lindo! Olha que lindo! Jasmine, eu e a Samara. Muito bom? Uau, é muito bom. Eu gostei! Eu gostei! Valeu, 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 valeu. Olha, gente, agora a gente tá indo na ride do Piratas do Caribe. E a gente tava prestes a desistir, porque o brinquedo quebrou. Aí eles fecharam a fila, o povo não podia ir mais. Mas ainda bem que a gente esperou, porque agora a gente, um monte de gente desistiu e a gente ficou. Daí a gente agora deu uma adiantada. Mas vamos lá e vai ser boa. Eu acho que eu lembro dessa ride, mas não lembro direito não. Mas dizem que é muito boa, tá uma das mais, assim, requisitadas aqui do parque. Quando essa ride foi envisionada pelo Walt Disney em 1950, era pra ser meio que um museu de cera. Onde as pessoas andariam no meio dos personagens. Mas vendo o sucesso que outras rides tiveram com robôs, eles resolveram deixar todos os personagens meio robóticos. Então todos os personagens se mexem nessa ride. E, assim, não é uma ride muito de aventura, de dar frio na barriga, isso e aquilo. Mas, assim, é uma ride muito bonita. É bem legal de ver, sabe? A gente veio numa outra ride agora. Lá do Piratas do Caribe, achei meio bonfazona, vou falar a verdade. A gente vai andar de barco, porque eu falei pra gente que eu queria andar nesse barco. Olha, é um baiquinho. Aquele barco que eu mostrei quando eu tava tomando um cafezinho. Gostei. Gente, voltei com mais notícias da nossa ride lá. Do Star Wars foi cancelado. Mas ele ficou chateadíssimo. Mas, beleza. A próxima vez a gente volta aqui e vai. Mas, então, agora a gente tá meio que livre pra fazer qualquer coisa. Então, a gente vai fazer essa ride de criança. Porque a gente faz uma tradição da gente ir sempre naquela xícara assim que roda. Então a gente tá indo na xícara assim que roda. Acho que sabe, é pé andando por aí, explorando o parque, né? Esperando até a Parade, que é o desfile, né? E o desfile de Halloween tem que ter muita... Que tem muita pessoa... Tem muito personagem que normalmente não tem nos outros dias, que são os vilões, né? Então vamos nessa também. Essa parte se chama Fantasyland, onde o Walt Disney imaginou que seria meio que a casa dos personagens, sabe? As atrações aqui são mais pro público infantil, mas continua sendo super mágico. E é tudo muito bonitinho. Ó, tá mané no Magic Castle. É muito bonitinho. Gente, olha, sobre esse brinquedo, você tem que ir no laranja, na xícara laranja, que tem um diamantezinho assim, né? Vou mostrar, pera, pera, ó. Tá bem ali? Naquela ali, olha. Naquela. Dizem que aquele é a xícarazinha que mais gira forte. Eu achei essa informação no Google. Então, vai naquela. É aquela que a gente vai levar. A hora começa é martemar. Para ajudar o mercado pelo menos que a sentir... De onde eu ia plantar, Jana? Ô, j writez. Ow! Oh, sorry, sorry. What can you do? Then we'll walk to the nearest exit. Bye-bye. Once again, please remain seated until your cheek-up has completely run out of steam. Yes! 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 We're going to go to the park to see if we find a place to eat food. If you have a physical ticket, you can enter and go to the park as many times as you want. But I'm really tired. I'm tired. I'm tired. I'm tired. I'm tired. After that, we're going home. But I'm tired. 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 We're going to enter the restaurant. We've talked about 30 or 40 minutes. We were like, merde. But the Julian wanted a bit here, so I said, OK. But she didn't have to eat here before, thank you for being here. as estrelas, as estrelas estão aqui ainda, gente! Nossa, é passada! Eu tô passada, chocada! Olha que delícia! Gente, a gente acabou de chegar na Disney, na Legoland, quer dizer, na loja da Lego, né? Gente, olha isso, eu estou impressionadíssíssíssimo! Eu quase não sei se eu acredito que isso é de verdade. Meu, olha isso! Tapete feito de Lego! Olha o Abu! Olha o gênio! Olha ali! E ele é imenso, ele é imenso, ele é imenso, olha aqui! Olha comparado com a pessoa ali embaixo! É gigantesco! Olha que gracinha! Meu, quantas peças será que não tem isso? Olha, tem... Meu Deus! Bom, gente, esse vídeo ficou sem finalização porque a bonita aqui quis ir pro hotel dormir. Porque eu sou, como eu disse, eu sou cansada e eu sou uma velha reclamona. Então, acabou que eu nem assisti o desfile final. Eu fui pro hotel porque eu estava podre de cansada! Mas eu vou fazer um vídeo falando mais dos preços, de quanto que custou, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu recomendo, o que eu não recomendo. Pra gente fechar o ciclo da Disney. Mas me diz o que vocês acharam, deixa nos comentários. Deixa o like de vocês, faz o paranauê todo aí. Espero muito que vocês tenham gostado, foi um final de semana muito incrível. Então, um beijo e tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto